A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Renan Filho é nosso irmão, tem os nossos sonhos no coração Como o rio que busca o mar, a gente quer seguir em frente Tão certo quanto a luz do sol, trocamos o passado pelo presente Com a garra desse moço, ninguém segura a gente Renan Filho é o governador, ninguém quer olhar pra trás Alagoas é você de novo, fazer mais pra mudar mais Renan Filho é o governador, ninguém quer olhar pra trás Alagoas é você de novo, fazer mais pra mudar mais Fazer mais pra mudar mais Tá colado com o povo É meu governador Ninguém segura um coração trabalhador É ruim correria É ruim correria O cara pro pôr tem que continuar A correria não pode parar Por toda a Bahia, em todo lugar A correria não pode parar O hierretário sabe trabalhar A correria não pode parar É transa de novo, batando pra lá A correria não pode parar E ruim eu sei É parceiro, é ideia, é irmão, é do bem, é bobo Quero 13 de novo, pra governar É coração trabalhador O cara pro pôr tem que continuar A correria não pode parar Por toda a Bahia, em todo lugar A correria não pode parar O hierretário sabe trabalhar A correria não pode parar É 13 de novo, batando pra lá A correria não pode parar É 13 Por um Ceará, cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo Eu quero Camilo de novo Por um Ceará, cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um estado de união Todo mundo dando a mão pra gente avançar O país quase parou Mas com a floragem Camilo continuou Investindo, inovando, superando, trabalhando Só avançou Um Ceará mais igual pra toda a gente Com escola que ensina a profissão Porto Porto Rande aéreo Movimento digital E o raio que está sempre em ação Por um Ceará, cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo Eu quero Camilo de novo Por um Ceará, cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um estado de união Todo mundo dando a mão pra gente avançar Pro bem do interior Pro bem da capital Camilo governa com decisão É mais saúde É mais emprego Mais segurança Mais educação Por um Ceará, cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo Eu quero Camilo de novo Por um Ceará, cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um estado de união Todo mundo dando a mão pra gente avançar Eu quero andar assim Com Camilo na liderança Com ele a gente segue firme Sabendo pra onde o Ceará avança Eu quero Camilo Ele já mostrou que tem valor Todo Ceará tá conectado É 13 e é Camilo pra governador Por um Ceará, cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo Eu quero Camilo de novo Por um Ceará, cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um estado de união Todo mundo dando a mão pra gente avançar Um estado de união Todo mundo dando a mão pra gente avançar Camilo Governador Tanto tempo a gente esperou A alegria chegar E percebeu que acreditar Tá mudando nossa vida E agora Estamos juntos nessa caminhada Mas estamos todos de mãos dadas Seguindo de cabeça erguida Porque o Maranhão é de todos nós E meu coração tá querendo mais Onde havia medo a justiça Aquele tempo ruim que tô pra trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança Seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Deixa o tambor Bater novamente Gritar bem alto Com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo Ser governador Vem Maranhão Vem Maranhão Com Flávio Dino Vamos juntos É Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Governador Nos braços do povo Vem Maranhão Com Flávio Dino Vamos juntos É Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Governador Nos braços do povo Deixa o tambor Bater novamente Gritar bem alto Com força e amor Quero ver Flávio Dino De novo Nos braços do povo Ser governador Vem Maranhão Com Flávio Dino Vamos juntos É Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Governador Nos braços do povo Deixa o homem trabalhar Ele ajudou a construir Nossa nova Paraíba E conhece cada pão desse chão Sabe muito bem o que o povo precisa Arregaça as mangas Vai e realiza Seu nome é trabalho Seu nome é João Vamos com João Ele é gente como a gente Ele pega no batende Sempre encontra a solução Se embora com João Vamos com João João tá mais que preparado Construindo o nosso estado De corpo, alma e coração Se embora com João O homem é João Meu povo Não tem outro não A nova Paraíba Segue em frente com João O homem é João Meu povo Não tem outro não Estamos construindo Nosso futuro com João O homem é João Meu povo Não tem outro não Não tem outro não A nova Paraíba Segue em frente com João O homem é João O homem é João Meu povo Não tem outro não Estamos construindo Nosso futuro com João O homem é João O homem é João Meu povo Não tem outro não Não tem outro não O homem é João O homem é João O homem é João O homem é João Meu povo Não tem outro não Não tem outro não Estamos construindo Nosso futuro com João Simbora com João Meu povo Felicidade é construção Que leva tempo Pode acreditar Mas com trabalho E lealdade A gente chega lá Com passo firme A gente segue em frente Tem muita coisa Ainda pra conquistar O Tocum Paulo Ele é o cara certo Pra continuar O cara certo Quando é grande O desafio Porque é forte E tem coração Qual é esperança A certeza Do caminho Da melhor educação A raiz Foi quem inspirou Eduardo Nele confiou Lula já abençoou E a gente segue em frente Com Paulo Governador Vamos Paulo Eu quero o Paulo Pra seguir em frente Eu quero o Paulo Ele é meu governador Eu quero o Paulo Ele é preparado Quem conhece Seu trabalho Seu orgulho Sim, senhor Eu quero o Paulo Pra seguir em frente Eu quero o Paulo Ele é meu governador Eu quero o Paulo Ele é preparado E todo Pernambuco Reconhece seu valor Pernambuco Meu orgulho Pernambuco Nosso amor Vem pra cá Do nosso lado É Paulo Governador Pernambuco Pernambuco Meu orgulho Pernambuco Nosso amor Vem pra cá Do nosso lado É Paulo Governador Pernambuco Meu orgulho Pernambuco Nosso amor Vem pra cá Vem com 40 É Paulo Governador Pernambuco Pernambuco Meu orgulho Pernambuco Nosso amor Vem pra cá Do nosso lado É Paulo Governador É Paulo Em quem você vai votar Eu vou votar no 3 O trabalho continuar Eu vou votar no 3 Maria em quem você vota Eu vou votar no 3 O padre em quem você vota Eu vou votar no 3 É 3, 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 é 3 É treze! Goi em quem você vota? Eu vou votar no treze! Francisco em quem você vota? Eu vou votar no treze! Lona tem quem você vota? Eu vou votar no treze! Chiquinho em quem você vota? Eu vou votar no treze! João é treze, Raimundo é treze, Seu Zé é treze, Joana é treze, Maria é treze, Joaquim é treze! O Pedro também é treze! Papai é treze, Mamãe é treze, Vovó é treze, Titi é treze, Meu primo é treze! Vai todo mundo com treze! Compade, rapaz, tu já sabe quem vai votar! Tu ainda tá nessa dúvida? Eu não acredito, não! Rapaz, com certeza, é o Elton treze! Eu vou com treze, 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 treze! Eu vou com Elton treze! Esse povo da oposição vai pra algum lugar nessas eleições? Não! Vai não! Ele não vai não! Em quem você vai votar? Eu vou votar no treze! Pro trabalho continuar, eu vou votar no treze! Maria, em quem você vota? Eu vou votar no treze! Compadre, em quem você vota? Eu vou votar no treze! João é treze, Raimundo é treze, Seu Zé é treze, Joana é treze! O Pedro também é treze, pro trabalho continuar! Doutor é treze, bombeiro é treze, polícia é treze, enfermeiro é treze! O Piauí é treze, no treze que eu vou votar! Me diga uma coisa, quem é o melhor candidato? Será que é o Elton Dias? E é porque é mesmo! E é desse jeito, é mesmo! E é porque é mesmo! É treze! Em quem você vai votar? Eu vou votar no treze! Pro trabalho continuar, eu vou votar no treze! É treze, 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 é treze! É treze, 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 esse índio é treze! Eu quero dizer minha juventude Que eu, assim como muitos aqui de vocês Não nasci mesmo de olho E quando a menina nasceu do lado Não tinha doutor Escola tinha não senhor Do lado Do lado que ela cresceu Só tinha ajuda de Deus O lado que era deixado de lá E quando votar foi lição Ela foi professora E quando o poder da opressão Ela foi deputada Ela é senadora Se um lado é injusto e nos prende Do outro tem ela que é libertadora E o lado que a gente já sente Ela será a governadora E agora que o lado de lá Repressou o nosso rio Do lado de cá se levanta cantando que não Alguém se levanta cantando que não Alguém se levanta cantando que não Me diz de que lado bate teu coração Me diz de que lado bate teu coração Me diz de que lado bate teu coração Fátima Fátima Vem Meu coração sente O povo confirmou Vira, vira, vira Vira, vira Já virou Pra frente Pra frente, pra frente O Belivaldo é diferente Pra frente, pra frente É 5x5, minha gente Pra frente, pra frente O Belivaldo é diferente Pra frente, pra frente É 5x5, minha gente Dini de Lula É 5x5 E o povo É 5x5 Eliane É 5x5 Belivaldo é 5x5 Pra frente, pra frente O Belivaldo é diferente Pra frente, pra frente É 5x5, minha gente!